Música Bendito sejas, ó Rei da Glória Ressuscitado, Senhor da Igreja Apresentamos as nossas ofertas Dê com bons olhos nossas humildes ofertas Tudo o que temos seja pra Ti, ó Senhor Vidas se encontram no altar de Deus Gente se doa, tom que se mola Apresentamos as nossas ofertas Vê com bons olhos nossas humildes ofertas Tudo o que temos seja pra Ti, ó Senhor